Oi, 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 arteira, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você aí do outro lado? Vídeo 281 do nosso desafio, vídeo bem rapidinho hoje, mas com uma sacada poderosíssima, que é, sabe assim, às vezes falta uma cerejinha no bolo pra você chamar mais atenção, pra você se destacar mais, pra você conseguir mais resultados em todos os sentidos. Então, no vídeo de hoje, tomando um cafezinho aqui com você, eu vou te apresentar três palavras, três palavras poderosas, são poderosas mesmo, tá? Pra você atrair a atenção dos seus seguidores, das suas clientes e você pode aplicar no seu dia a dia, tá? A primeira palavra é exclusivo, essa palavra funciona muito pra lista, pra você que tem algum espaço especial, aí esse espaço que eu indico pra vocês é ter uma lista de clientes VIP e você usar, por exemplo, a palavra exclusivo, pra você convidar pessoas pra sua lista, pra você convidar uma cliente assim que ela compra pra fazer parte da sua lista VIP, essa palavra exclusivo, exclusividade, tem um poder absurdo, porque o que a pessoa entende? Que só eu vou ter aquilo, então, ela vai ter acesso a condições especiais, tá? E realmente tem que ter essa exclusividade, essa exclusividade precisa existir de fato, tá? Não é só usar a palavra e não aplicar isso, mas funciona muito quando eu penso aí em criar um espaço VIP, por exemplo, para as minhas clientes, tá? Então, anota aí a palavra exclusividade, tá? A segunda palavra é grátis, bônus, quando eu penso grátis, eu penso que eu vou ganhar alguma coisa, tá? O grátis, o bônus, ele tem muito mais poder, mais peso que o desconto, porque assim, as pessoas gostam de desconto? Gostam? Quem é que não gosta de ganhar um desconto? Mas você já parou pra pensar o quanto você fica feliz quando você compra uma coisa e ganha outra? Então, quando você usa essa palavra grátis, é principalmente legal você destacar essas palavras quando você for escrever, tá? O exclusivo, o grátis, colocar em destaque, colocar alguma coisa que é um emoji do lado, se fizer, se tiver conexão com o restante do texto, tá? Mas é importante colocar em destaque. O presente, quando a pessoa ganha algo, desculpa, ele tem muito mais valor que um desconto, né? Ele gera mais emoção. A pessoa, ela sente muitas coisas quando ela ganha algo, ela se sente valorizada, ela sente que ela foi lembrada, ela sente que ela foi homenageada. Agora, quando você ganha um desconto, ah, legal, consegui ganhar esse desconto. Então, ele tem muito mais valor, tá? Então, por isso que eu tô usando essa palavra como palavra de poder, palavra poderosa, tá? Então, a palavra grátis, bônus, você pode usar que vai sempre funcionar. E só hoje, ou tempo limitado, mas vamos focar no só hoje, porque você vai causar uma urgência nas pessoas, tá? Então, vamos supor que você esteja lançando aí um projeto novo, uma peça nova, enfim. E pra você chamar a atenção dessas pessoas, você pode até antecipar essa divulgação aí. E quando você for realmente lançar, você pode criar algo especial só pra esse dia. Por exemplo, só hoje, você que faz parte da minha lista e tem exclusividade, vai comprando tal coisa, vai ganhar isso. Olha só, unindo as três palavras poderosas, tá? Então, você pode usar em um único momento as três ou em momentos separados, tá? Mas elas funcionam de forma estratégica, tá bom? Então, é como se fosse realmente a cerejinha do bolo. Usar palavras que chamam a atenção de forma inteligente. Combinado, arteira? Então, é isso, eu desejo um dia incrível pra você. Hoje temos live, espero que você assista e acompanha no Instagram às 16 horas. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, né? Ajuda a chachá a fazer com que esse conteúdo atinja mais artesãs. E cada comentário seu aqui pode ser um bom dia, um boa tarde. O que você aprendeu com o vídeo de hoje, vamos conversar, tá? Bora deixar um comentário aqui? Porque marca uma amiga, até me engasguei aqui. Marca uma amiga artesã que você sabe que pode aprender com o conteúdo aqui do Venda Mais Artesanato. Porque quem compartilha, multiplica. Então, é isso, meninas. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.